Olá, amigos e amigas! Hoje eu trago para vocês esse belo centro de mesa floral. Tem videoaula aqui no YouTube, tá? Como centro de mesa floral. Vou deixar o link na descrição desse vídeo. Eu fiz todo ele no barbante fio 6, agulha 3,5 e ele ficou com 54 centímetros de diâmetro. Vou tá mostrando para vocês de perto. Coloquei uma pérola número 10 no centro da flor. Nessa videoaula não tem a folha. A folha é parreira de uva. O Marcelo Nunes ensina. Tem no canal dele. Tô focando bem de pertinho para vocês estarem dando uma olhada. A cor foi de escolha da minha cliente. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no meu canal. Eu posto vídeo novo toda semana. Se você quer adquirir o link para a loja Noelo 7, tá na descrição do vídeo. Obrigada e até a próxima!